Contos da Peppa Pig Amanheceu, e a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã. Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril! Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira. É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas, como eu acabei de fazer com o cereal. Eu gosto de brincadeiras bobas. Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia. O papai Pig está lendo no sofá, mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele. Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig. Obrigado. Que estranho! Com os óculos, está ainda mais difícil de enxergar. Primeiro de abril! Primeiro de abril! Ah, são óculos de brincadeira. Muito engraçado. Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo. Eu sou muito inteligente para isso. Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig. Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos. Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa. Isso me deu um susto. Primeiro de abril! Você me pegou de novo, Peppa. Muito bem. Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria, sim. A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa. Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa. Não foi, Peppa? Sim! Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo. Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig. Isso não é um bolo. É uma esponja com cobertura de chocolate. Primeiro de abril! Vocês são muito espertinhos. Isso me lembra que o George trouxe biscoitos para você, Peppa. Viva! Obrigada, George. Eu adoro biscoitos. Primeiro de abril! A Peppa adora o primeiro de abril. Todos adoram o primeiro de abril. Corre lá, Peppa! Hoje, Peppa e seus amigos vão aprender sobre futebol americano. Que é a bola? Esse ovo é bastante saltitante. Isto não é um ovo. Isto é uma bola de futebol. Não! Bolas de futebol são redondas. E a gente não atira para longe. A gente chuta. É que este futebol vem dos Estados Unidos. As bolas de futebol americano são em forma de ovo. E você tem que atirá-la bem longe. Bola de ovo boba. Bola de ovo! Bola de ovo! Peppa e seus amigos se vestem com o uniforme do futebol americano. Todos vocês ficarão ótimos de uniforme. Principalmente você, Pedro. Todo time precisa de um mascote. Cacacaricó! Agora estão prontos para jogar futebol americano. Ah, quero dizer... Bola de ovo! Bola de ovo! Pega! Para marcar pontos com a bola de ovo, vocês precisam saber pegar a bola. Peguei! Você também pode marcar pontos chutando a bola através de um gol bem grande, como este aqui. Peppa, você gostaria de chutar a bola para o gol? Chutar? Como no futebol normal? Eu sou boa nisso. Acho que a bola de ovo não é tão divertida quanto a do futebol normal. Suzy, você gostaria de tentar? Ah! 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 Peppa pegou a bola, então marcou um ponto. Eu consegui! Agora, a melhor parte do futebol americano, quero dizer, bola de ovo, é que depois de marcar um ponto, faz uma dancinha. Peppa e seus amigos adoram bola de ovo. Todos adoram bola de ovo. Ah! 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 Uau! Hoje, Peppa e seus amigos foram numa excursão escolar ao Museu de Insetos. Me sigam, por favor. Oh! Spick! Que grande! Nesta sala, só tem formigas. E tem umas formigas robóticas bem grandes. Não se preocupem, porque não é de verdade. É apenas um robô. Eu adoro robôs! As formigas trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha. Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Uhum! Viva! Viva! Peppa! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas. Eles têm que levar a folha para a rainha Peppa. Viva! 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 Muito bem, crianças. Vocês trabalharam em equipe, como as formigas. Esta sala é toda sobre abelhas. Tem até fantasias de abelha para eles vestirem. Estão verdadeiras abelhinhas. Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Então, vão! Todos adoram ser abelhas. Mas a colmeia é muito confusa. Eles estão perdidos. As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho. Nós também podemos seguir o sol! É! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho. Assim como as abelhas de verdade. Belo trabalho, lindas abelhinhas. Dentro da última sala tem algo muito especial. Squeak! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é. Dentro disso há algo muito colorido. Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes. É um dragão? E antes era uma bela lagarta. É uma... É uma... Porqueta! Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos do Grande Museu de Insetos. Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa. Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca. É! Peppa coloca a farinha na tigela. Quem de gato adiciona um ovo à mistura? Uau! Dênicão acrescenta o leite. E Suzy Ovelha dá uma boa misturada. A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas. Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria. Antes de começar a cozinhar a panqueca, você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora, a panela vai ficar muito quente. Então, vocês devem chegar para trás, crianças. Uau! Peppa! A panqueca parece com a Peppa. Eu sou a Peppa Panqueca. E sou muito saborosa. Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro. Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris. Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha. Só usaremos um pouquinho. A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó. A panqueca está ficando cada vez maior. Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças. Oh! Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Peppa está chegando na escolinha. Bom dia, Madame Gazela! Bom dia, Madame Gazela! Olá, Peppa! Você chegou bem na hora de um jogo muito especial. A Madame Gazela dividiu a sala em quatro cores. Vermelho, azul, verde e amarelo. Você pode se juntar à equipe verde, Peppa. Aqui está o seu colete. E pronto! Atenção! Neste jogo darei a vocês uma categoria. O que é uma categoria? Uma categoria é um grupo de coisas parecidas. Eu direi uma categoria e você tem que encontrar alguma coisa que combine com a sua cor. Então, se eu disser comida... Significa que temos que encontrar comida! Bom, isso era para ser apenas um exemplo, mas... Muito bem, vamos começar! Todos estão super animados para jogar. Bananas! Elas são bem amarelas! Os tomates são vermelhos! Mandy está pintando o tomate de azul. Agora ele é um mirtil azul! Esta folha é verde! Infelizmente, Peppa, isso não é comida. Você não pode comer essa folha. Mas a lagarta pode! Bom trabalho! Agora, acho que a próxima categoria será de brinquedos. Mas deixe-me verificar a minha lista. Ah, eu acho que eu a perdi! Nossa! Todos adoram procurar brinquedos! Isso foi muito fácil! Sabia que eu tenho outra categoria, Peppa! E qual é? É tudo! A madame gazela está demorando para encontrar a lista. Encontrei! Então, vamos continuar o... Oh, nossa! Nós terminamos o jogo, madame gazela! A gente encontrou tudo o que tinha na sala! Então, nesse caso, vamos jogar um novo jogo. Colocando tudo isso de volta no lugar. Viva! Eu sou uma bruxa! Peppa, Suzy Ovelha, Denicão e Fred Raposo estão se fantasiando para brincar. Eu vou ser uma cavaleira! E eu vou ser um mago! Já sei! Já sei! Eu vou ser um jogador de futebol! Viva! Agora podemos procurar uma aventura! Peppa está fingindo que o George é um Goblin. Vamos fingir que temos que resgatar o Ted daquele Goblin ali. Isso! Mas é o George, Peppa? É faz de conta, Fred! Sigam-me! Olha! Lá está o Goblin! E o Ted! O papai Piggy está dormindo! Vamos fingir que o papai é um dragão adormecido! Shhh! E vamos fingir que a sala de estar é uma caverna! Sigam-me! Temos que ficar quietos para não acordar o dragão! Rápido! Rápido! Escondam-se! Nossa! Eu devo ter caído no sono! Agora temos que resgatar o Ted daquele grande castelo! Vamos usar magia para resgatar o Ted! Sim! Eu vou usar a minha bola de futebol! Olá, pequeno Goblin! Estamos aqui para resgatar o Ted! Mas o George não quer ser um Goblin! Você quer nos ajudar a resgatar o Ted também? Mas se o George não é o Goblin, quem foi que prendeu o Ted? Dinossauro! Agora todos estão fazendo de conta que o dinossauro está com o Ted! Ted foi resgatado pela bruxa, pelo mago, pela cavaleira corajosa, por um jogador de futebol e pelo George, que não é um Goblin! Hoje, todos estão brincando no Jardim da Peppa! A Emily Elefante escorregou em uma grande poça de lama! Um monstro! Não! Monstros não são reais! É um... Um ouriço! Um ouriço! Ufa! O ouriço também escorregou na poça de lama! Não se preocupe, mas vamos te ajudar a sair! Uau! O ouriço virou uma bola espinhosa, mas o Edmund sabe o que fazer! Acho que vamos precisar de ajuda de um adulto! Porque o ouriço está perdido e ele é espinhoso! Nós precisamos ter cuidado! Mamãe Pig! Mamãe Pig! Papai Pig! A Mamãe Pig veio ajudar a tirar todos da poça de lama! E o Papai Pig está ajudando o ouriço! Suas luvas grossas o protegem dos espinhos pontudos! Você pode colocar o ouriço bem aqui! Tem um cobertor dentro! Vai ficar macio e quentinho! Cobertor! Maravilhoso! Agora, cuidado! Os ouriços podem ter muitos espinhos! Viva! Eu vou chamar você de espinhoso! Espinhoso! A doutora Hamster veio ver se o espinhoso está bem e saudável! Foi muito inteligente me chamar para ajudar! Viva! O espinhoso virou uma bola novamente! Por que o espinhoso faz isso, doutora Hamster? O ouriço se enrola feito bola quando está com medo, para se manter seguro! Então o espinhoso está com medo? Ele está com medo porque aqui tem muito barulho! Se nós ficarmos quietos, talvez um pedacinho de maçã o ajude a se sentir mais relaxado! É isso! Peppa, Emily e Elefante encontraram mais do que um pedacinho de maçã! Viram? Viram? Um pouco de comida e descanso? E então vamos poder soltá-lo no jardim quando o sol for embora! Por que não podemos fazer isso agora? Acontece que os ouriços são noturnos, o que significa que eles gostam de sair à noite e de dormir durante o dia! Ele é uma bolinha bem esperta, sabem? Desculpe, espinhoso! O sol está se pondo, o que significa que é hora do espinhoso voltar para casa! Onde os ouriços moram, doutora Hamster? Ora, nos arbustos, é claro! Tchau, espinhoso! Volte para nos visitar logo! Todos adoraram conhecer o espinhoso e adoraram vê-lo voltar para casa em segurança! Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig! Saúde, Peppa! O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama pollen! Bem, as abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer! Obrigada por ajudar as flores, abelhinha! Cuidado, Peppa! Você não deve tocar na abelha! Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda! Porque você é muito grande! E a abelha é muito pequena! Então, ela pode se assustar! E as abelhas às vezes picam quando estão com medo! Elas picam? Elas picam? É! Portanto, você deve ser muito gentil com elas e deixar que elas voem em paz! Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha! Agora, Peppa não sabe mais se gosta de abelhas! Mas, as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo! Por causa delas, nós temos o mel! Eu adoro mel! As abelhas fazem o mel nas colmeias! Como aquela ali! Eu posso ver! Eu posso ver! Posso! Calminha aí! Há muitas abelhas na colmeia! Então, você tem de se proteger! Tadá! Ou melhor... Bzz! Bzz! Peppa, George e vovô Pinho Estão usando roupas grossas e especiais que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas! Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia! Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim! É nela que produzem o delicioso mel! As abelhas trabalham em equipe para coletar comida e proteger umas das outras! Como eu e o George! Nós dois somos iguais as abelhinhas! O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este! O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro! E depois, faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço! Hum! Hum! Esse é o melhor sanduíche de todos! Obrigada, abelhinha! A Peppa adora sanduíches de mel! E ama as abelhas por todas as coisas boas que elas fazem! Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês! A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina! A primeira regra é proibido respingar! Sem respingar, Sr. Touro! Opa! Desculpa, Peppa! Desculpa, Dona Coelha! Sem problema, Sr. Touro! A segunda regra é proibido correr! Sr. Touro Bobinho, é proibido correr! Desculpa de novo! O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras! E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante! Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro! Pode deixar, Peppa! Espero que vocês aproveitem a piscina! O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua! Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte! Tenho toboágua para cada um de vocês! Vamos apostar corrida! Boa ideia! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira! Em seus lugares... Preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa! Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás! Estão incrivelmente perto! A corrida de toboágua é a melhor de todas! Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada! Estão lado a lado! Quem chegará primeiro? Será? Isso é um empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua! Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático! É proibido respingar! A Peppa e a sua família estão assistindo um filme no cinema! Oh! Mamãe, eu preciso ir ao banheiro! Tá bom, Peppa! Vamos naquele banheiro lá de fora! Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro! Ao banheiro? Uma boa ideia! Opa! Ah, não! O banheiro está fechado para limpeza! Mas eu preciso muito ir no banheiro! Tem um banheiro público bem perto daqui! Venham todos comigo! Que noxa, Auro! A Peppa e a sua família encontraram um banheiro! Chegamos ao banheiro, Peppa! Vamos entrar na fila! Sinto muito, mas a fila começa ali atrás! Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida! Eu não sei se eu vou conseguir aguentar! Também tem banheiro no supermercado! Vamos tentar lá! A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George saem à procura de um banheiro! Eles tentam ir ao supermercado! Eles tentam ir ao zoológico! Desculpa, Peppa! Esse banheiro precisa de reparos! Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários! Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários! Eu não vejo banheiros! Em lugar nenhum! Oh, não! Agora eu também preciso ir ao banheiro! Eu também! Olha! O banheiro do cinema está aberto de novo! Viva! 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 Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme! Dei, Machado! Mas agora o filme já acabou! Acho que vamos ter que assistir desde o início! Alguém precisa ir ao banheiro antes? Meu amor! Pronto, pronto! Hoje, a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê! Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Ho, 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 era! Todos os bebês são, às vezes! Puxa! Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George! Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga! Oh! Eu tive uma ideia! Ah! O que você está fazendo, Peppa? Olha! Agora tem um bebê na minha barriga também! Uh! É assim mesmo, Peppa! Mas... O que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah! Eu tinha desejos muito engraçados! Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas! A Peppa decidiu que ela está com desejo também! Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso! Ah! Aquilo estava muito gostoso! O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada! E aí, pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar e eu me sentava sempre que eu precisava! Olá, Peppa! Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada! Você precisa me deixar ficar no seu lugar! Por favor! Puxa! É pra já! Pode sentar! E às vezes os meus pés doíam muito! Então, Papai Pig fazia a massagem! A Peppa gostou da ideia da massagem! Com licença, Papai! Meus pés estão doendo! Eu preciso de massagem nos pés, por favor! Certo! Não vamos perder tempo! A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés! E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida! Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita! Olá, bebê Alexander! Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga! Mas agora podemos fingir que você é meu bebê! Os bebês de verdade são muito barulhentos! Eu prefiro brincar com a minha almofada! Pronto, pronto! Hoje, a Peppa encontrou um vídeo de quando eu era bebê! Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, Papai? Era! Todos os bebês são às vezes! Puxa! Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George! Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga! Oh! Eu tive uma ideia! O que você está fazendo, Peppa? Olha! Agora tem um bebê na minha barriga também! É assim mesmo, Peppa! Mas... O que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados! Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas! A Peppa decidiu que ela está com desejo também! Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso! Aquilo estava muito gostoso! O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada! E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar e eu me sentava sempre que eu precisava! Olá, Peppa! Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada! Você precisa me deixar ficar no seu lugar! Por favor! Puxa! É pra já! Pode sentar! E às vezes os meus pés doíam muito! Então o Papai Pig fazia a massagem! A Peppa gostou da ideia da massagem! Com licença, Papai! Meus pés estão doendo! Eu preciso de massagem nos pés! Por favor! Certo! Não vamos perder tempo! A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés! E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida! Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita! Olá, bebê Alexander! Alexander, eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga! Mas agora podemos fingir que você é meu bebê! Os bebês de verdade são muito barulhentos! Eu prefiro brincar com a minha almofada! Uau! Que legal! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa! Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje! A primeira será a pintura! Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui! Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer! Onde? Não estou vendo nada! Nós faremos pintura com os dedos! Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos! Que flor linda, Peppa! Obrigada, Madame Gazela! Que borboleta maravilhosa, Suzy! Obrigada, Madame Gazela! E Danny! Ficou realmente incrível essa... poça! Obrigado, Madame Gazela! O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama! Ah! Que ideia brilhante, Danny! A próxima que faremos será a pintura facial! Todos estão pintando o rosto! A Suzy é uma borboleta, o Danny é uma zebra, o Freddy é um tigre e a Emily é um peixe! E a Peppa é verde! Eu sou o Betty! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica! A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva! O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro! Mas eu não vejo nenhuma imagem! É porque ela ainda não está acabada! Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta e vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela! Muito bem, crianças! Façam bastante bagunça! Divirtam-se! Só tentem não derramar no chão! Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela! Está muito lindo! Eu amei! Eu também! Mas eu ainda não vejo a imagem! Ahá! Você verá em breve, Peppa! A Madame Gazela está tirando a fita da tela! A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa adorou a estrela e adorou o dia de artes e artesanato! Contos da Peppa Pig Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu! Olha, George! Esse dinossauro tem uma irmã! E uma mamãe! E um papai! Ah! É uma família inteira de dinossauros! A Peppa adora o museu! Mas agora está na hora de fechar! Obrigada por virem! Até logo! Mas eu não quero ir embora! Nós não temos que ir, Peppa! Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu! Viva! Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite! Que delícia! Servam-se todos! Essa laranja é tão dura! Toda comida do banquete da meia-noite é feita de plástico! O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi! Olha pra mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Viking! Eu também sou um viking! Quer dizer, um mamute peludo! Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo! Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados! Acho que está na hora de ir para a cama! Muito bem! Vamos achar um bom lugar para dormir! Peppa! 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 Boa noite a todos! Agora já é de manhã e muitos visitantes vieram ao museu! Olha só para esses vikings! Boa! Mas que mamute incrível! Ele parece até que é de verdade! Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu! O que está acontecendo? Eles não são vikings! Aquela é a Peppa! Essa não! Não acredito! Parece que nós não só dormimos no museu, como dormimos além da conta! Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante, mas ele não está muito feliz! Que cheiro é esse! Checa! Oh! É o bebê Alexander! Ele precisa trocar de fralda! Mas estamos na frente da vila para a roda gigante! Eu acho melhor tudo estampar em um nariz! Mu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível! Desculpe, Peppa, mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander! Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois! Sim! O bebê Alexander precisa da nossa ajuda! Esse é o espírito! Agora, vamos procurar um trocador de fraldas! Ah! Assim é melhor! Não é aqui! Oh! Oh! Aqui também não! Definitivamente não é aqui! Aqui! Muito bem, Peppa! Nós encontramos o trocador de fraldas! Primeiro temos que tirar a fralda suja e jogar no lixo! Ah... Onde está o lixo? Está aqui, papai! Agora temos que lavar nossas delas! É! Passar de creme! Opa! Desculpe, Peppa! Agora, finalmente, uma fralda limpa! Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa! Pronto! Assim está melhor! Isso foi tão divertido! Eu nunca tinha trocado uma fralda antes! E você foi maravilhosa, Peppa! Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! Pedro Pônei, Quem de Gato, Mãe de Rato, Gero de Girafa e o Delicão estão jogando futebol! Olha, mamãe! Meus amigos estão jogando futebol! Olá, Peppa! Peppa, você quer jogar com a gente? Sim, por favor! Aquele que quiser o melhor gol, ganha o troféu! Peppa adora troféus brilhantes! Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada! Peppa, eu prefiro jogar sozinha! Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa! Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim! Peppa decidiu jogar sozinha! Contra todos os outros! Peppa, eu fico com o troféu! Ah não! Boa jogada, Peppa! Peppa, tenta de novo! Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está, Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Squeak Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe E você não pode trabalhar em equipe se você não fizer parte de uma equipe Vamos entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode! Temos uma camisa reserva, só pra você! Viva! Mas peraí, quem vai ficar no gol? Eu vou ficar! Vão ter que tentar passar por mim Você fez o gol, Pedro, então você ganhou o troféu Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa Em equipe! Isso mesmo, todos vocês ganham o troféu Viva! Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, madame gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto, madame gazela Olhem, estamos quase no espaço Está muito alto, muito alto Podemos voar mais baixo, Dona coelha? É claro que sim Muito baixo, está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, madame gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, madame gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então Peppa, George e madame gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso Quantos desenhos Atenção aos detalhes Mas isso é incrível Estamos de parabéns Viva! Nós aterrissamos Mas já? Eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Mão não pode É contra as regras Opa Por que está soprando um apito, dona coelha? E o que são esses cartões? É porque eu sou a árbitra Eu sopro o apito para chamar a atenção Se alguém cometer um erro, eu aplico o cartão amarelo E se alguém cometer um erro muito grave, eu aplico o cartão vermelho Posso ser a árbitra? Mas é claro Agora a Peppa é a árbitra O que houve, Peppa? Chutou a bola muito rápido A Mandy não pegou Mas isso não é contra as regras Eu sou a árbitra agora, papai Então eu dito as regras Caramba A Peppa gosta de ser árbitra Ela realmente gosta de soprar o apito Seu cadarço está desamarrado Você não está sorrindo Quase chutou essa linda flor A Peppa está encontrando vários motivos para soprar o apito Está correndo muito rápido Você está balançando muito alto Seu sorvete está muito derretido Seu sorvete está muito derretido Cuidado Nós podemos ir agora? Eu queria jogar Papai Pig e a Senhora Coelho Não estão seguindo as regras Árbitra! Esse pato é muito fofinho Árbitra! A Peppa está se divertindo muito Ela até esqueceu da partida de futebol Papai, não é assim que se joga futebol Você está sendo muito bobo Vou ter que aplicar um cartão vermelho Desculpe, Peppa Eu acho que nos empolgamos um pouco Tudo bem, papai Acho que agora é a sua vez de arbitrar Hoje na escolinha A Madame Gazela tem uma surpresa especial É Halloween outra vez? Eu vou ser um mago Eu vou ser uma árvore Eu vou ser uma árvore mágica Não, crianças As abóboras não são usadas apenas para celebrar o Halloween Elas também são usadas para celebrar um feriado especial nos Estados Unidos O Dia de Ação de Graças Ainda posso ser uma árvore mágica no Dia de Ação de Graças? Eu não vejo, por que não? Outra coisa que fazemos no Dia de Ação de Graças é uma cornucópia Uma cornucópia o quê? Isso parece bobo Cornucópia? É uma cesta em forma de chifre que contém frutas e legumes que crescem no outono Nós vamos fazer a nossa juntos Obrigada! Frutas e vegetais frescos são coisas pelas quais eu sou muito grata Tem uma história que diz até que as cornucópias podem se encher basicamente Isso pode se encher sozinho? Infelizmente não Juntos eles estão preparando sua própria como cópia Coletando coisas pelas quais eles são gratos Eu sou grato pelas nozes e abóboras Eu vou colocar essa barra de chocolate da minha lancheira Eu adoro barras de chocolate Ah, talvez sou uma mordidinha Ah, o papel é a melhor parte mesmo Essa foi por pouco Todos vocês fizeram uma linda cornucópia É hora de ir para casa E a Peppa vai mostrar para a mamãe Pig e o papai Pig o que ela aprendeu hoje Essa é uma cornucópia Faz parte do dia de ação de graças Que ajuda a nos lembrar de agradecer por toda a comida gostosa que comemos Ah, que adorável Oh, mas essa cornucópia lembrou a minha barriga de que ela está com fome Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe É por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua O Homem Verde Lembre-se do que aprenderam, crianças Pare, olhe e ouça Liberado, venha um carro Vamos lá, é seguro atravessar agora Olá, papai Olá, Peppa E amigos da Peppa Olá, papai Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, policial Panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, não, não Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Verde significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espera um minuto O Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa, a luz vermelha significa para Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem, tchau Peppa Ótimo trabalho policial Peppa, todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem o Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros Nossa Oi, Peppa Você chegou bem na hora Os fogos de artifício começarão em cinco Quatro Três Dois Dois Os fogos de artifício vão tão alto Opa Peppa acha os fogos de artifício muito barulhentos O som dos fogos de artifício é muito alto, vovô Ah, nossa Por que não vamos mais para trás? Eles ficarão mais suaves se estiverem longe Vamos para trás Onde o som dos fogos de artifício não é tão alto Boa ideia Nós também vamos Com licença, por favor Somos nós de novo Estamos voltando Assim está melhor, Peppa Ah Sim Obrigada, Danny Ótimo Agora todos podemos apreciar como os fogos de artifício são bonitos Nossa São tantas cores Vermelho, azul E verde Ah E amarelo Peppa está se divertindo muito vendo os fogos de artifício E agora é hora dos maiores fogos de artifício Fiquem atentos, pessoal Maior? Então o som será mais alto? Minha nossa O que nós vamos fazer? Nós não podemos ir mais para trás Teremos que ir para casa Mas eu quero ver os fogos de artifício Eu só não quero ouvi-los Já sei Ah Às vezes A garagem do meu avó também é muito barulhenta Então eu uso Isso Um fone de ouvido? Sim Eles tapam os seus ouvidos E os sons altos ficam bem mais baixos Você quer experimentar eles? Nossa Muito melhor Obrigada, Danny Não precisa gritar, Peppa Nem podemos ouvir os fogos de artifício Mas Candy não parece muito feliz Miau Está tão frio A neve é sempre fria Isso faz parte da diversão Eu não achei que fosse tão frio assim Podemos brincar dentro de casa? No quentinho? Ah Mas eu quero brincar na neve Peppa e Candy não sabem o que fazer Já sei Vamos brincar um pouco na neve E um pouco dentro de casa E vemos qual é o melhor Legal Isso parece uma boa ideia Peppa e Candy estão fazendo um boneco de neve Ele é muito alto Isso foi legal Só precisa de um belo chapéu de ló Miau Acho que agora nós temos que entrar e ficar quentinhas Peppa e Candy fizeram uma cabana de travesseiros É muito aconchegante e quentinho Prontinho Terminado É perfeito Essa foi uma ideia bem legal Nossa Está muito quente aqui dentro Por que não brincamos um pouco na neve até esfriarmos? Peppa e Candy passam o dia brincando de vários jogos diferentes Brincam no trenola fora É Elas bebem um delicioso chocolate quente E fazem lindos anjos de neve Elas até correm dentro de casa E lá fora Miau Elas não conseguem decidir o que é melhor Nós tentamos de tudo Olá, Peppa Olá, Candy Por que estão tristes? Não conseguimos decidir o que fazer que seja tão divertido no quentinho quanto no frio Ah, essa é difícil Ah, que tal tomar um delicioso sorvete de neve? Eles são feitos de neve com sabor de frutas É perfeito para ser apreciado no quentinho dentro de casa Obrigada, Dona Coelha Nossa, obrigada Peppa e Candy concordam que assim é melhor Cuidado, você pode cair no castelo Quase Conseguimos Nós conseguimos Agora precisamos decorar lá dentro Acho que está faltando alguma coisa Ah, coisas para comer Mamãe Mas que belo castelo de almofadas Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro Eu volto já Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro Nossa Pega, Peppa Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula É tão macio Ai, não! A bola quecou lá pra fora Vamos pulando atrás dela Esse chão é tão verde Vamos fingir que é grudento Mas a bola não está aqui Será que ela está lá? Esse quarto é azul Então vamos fingir que é frio Lá está a bola Viva Viva Vamos sair logo daqui De que lado? De que lado nós entramos? Entramos? Peppa, onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe O castelo não foi construído para adultos Eu consigo caber em qualquer lugar Mamãe Pig está entalada Mamãe, você está desmontando o castelo Desculpe Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta Ainda bem que eu trouxe comida para vocês Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas Ah, não! Meu bolo de troféu Eu sinto muito, mamãe Pig Está tudo bem Vamos ter que fazer um bolo novo Mas faltam apenas dez minutos para a partida começar É melhor nos apressarmos Para o supermercado Muito bem Quem vai querer jogar futebol? Eu! Eba! Não temos muito tempo Então vamos ter que nos separar Peppa, você e eu vamos pegar o pão de ló Viva! Vovó Pig, você e a mãe de rato pegam a cobertura E papai Pig, você e o George pegam o granulado Granulados! E vamos lá! Vamos lá! E mira bem ali para o alto Lá está lá no alto Chuta para dentro da rede Muito bem! Coloque na cesta Viva! Eu posso pegar três bolas de uma vez Vamos precisar de três pães de ló, Peppa Opa! Opa! Muito bem, equipe Temos todos os ingredientes Agora vamos voltar para casa e vamos fazer esse bolo Todos estão muito ocupados fazendo o novo bolo Quantos gols vocês fizeram? Fizeram 100? Ou será que 101? Fizemos um bolo novo! Viva! E bem a tempo O jogo está prestes a começar Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily Eu sou um peixe Eu tenho uma ideia Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não Eu posso usar a minha tromba para respirar Porque ela é muito longa Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes Já sei Vem comigo, Peppa Coloque esse tubo na sua boca E vai poder respirar debaixo d'água Igual a tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel Agora eu posso respirar debaixo d'água como você Olha Não, Peppa Não, Peppa Eca Ah, Peppa Você precisa ter cuidado Eca O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca Sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Hum Quero Eu consegui Eu vi peixes coloridos Isso Muito bem E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete Viva! Alexander está chorando O Natal é divertido Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander Ele ainda não sabe como é divertido Então tem que ser muito especial Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal Eu adoro a ceia de Natal Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas Não, você deveria comer Não jogar Vamos tentar outra coisa Embrulhar presentes é muito divertido Você pode colocar o laço em cima Não Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa Mas ele está fazendo tudo errado Alexander é apenas um bebê Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer Natal para bebês? Ah, eu tenho uma ideia O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal Obrigada, Alexander Esse aqui é para a mamãe Ele adora fazer artesanato de Natal Muito bem, Alexander E das músicas Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander Hoje é dia de esportes na Escolinha da Peppa Há uma equipe rosa e uma equipe azul Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro Eu vou ganhar Opa, opa Ah, não Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil Emily Elefante da equipe rosa ganhou a corrida de saco Viva! Você é tão rápida Squeak Ah, não Eu perdi Você foi ótima E ainda podemos ganhar Agora é hora da corrida de ovo na colher Mais rápido, Peppa Squeak Mas Peppa acha difícil correr rápido e equilibrar o ovo Não tão rápido, Peppa Não deixe o ovo cair Ah, tá bom Vai devagar, Danny Mas não tão devagar assim Devagar Rápido Devagar Rápido Squeak Opa Não Opa Nós conseguimos Nós ganhamos a corrida Oba Há um empate entre as duas equipes O próximo jogo é o arremesso de argolas A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes Temos um ponto para cada equipe Mais um ponto para cada equipe Ainda está empatado Rebeca e Fred Raposo É a vez de vocês Mas Se eu errar Vamos perder Não precisa se preocupar em ganhar Só faço o melhor que puder E divirta-se muito Nós perdemos Squeak Mas nós nos divertimos muito Você está certa, Peppa Muito bem, equipe rosa Vocês ganharam medalhas de ouro E a equipe azul também se saiu muito bem Por isso ganharam medalhas de prata A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia do esporte Todo mundo adora o dia de esporte Ajudando a fazer o almoço de Natal Estão dando banho nos legumes É isso Precisam dos brinquedos de banho Com licencinha, legumes Não foi bem isso que eu disse quando pedi para lavar os legumes Eu já cozinhei as batatas Será que você e o George poderiam amassá-las? Isso, isso Batatas Não é para usar as mãos Use isso Tudo bem, papai O que fazemos agora, mamãe? Prontinho Foram rápidos Vocês fizeram um iglu de batata Que divertido Agora pode me ajudar a cobrir o bolo É para já, mamãe Com um pouquinho de glacê verde Mais algumas gotas de glacê branco E parece que temos um ramo de visco Viva! Nossa vez, nossa vez! Aqui está, Peppa Você faz as folhas E George Você faz o... É assim? Bem, não exatamente Mas isso é muito mais divertido Está parecendo um boneco de neve Neco de neve A vovó e o vovô Pig Chegaram para o almoço de Natal Feliz Natal pra... Oh, oh, nossa O almoço de Natal da Peppa e do George Parece mais bagunçado do que a vovó Pig esperava A Peppa e o George estão nos ajudando a fazer o almoço de Natal Não é como nós faríamos normalmente Oh... Não Mas é muito mais divertido Peppa e sua família têm um adorável almoço de Natal juntos Com muitas risadas E algumas novas tradições divertidas também Feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal Nossa, isso é tão molenga Peppa e seus amigos vão brincar com muitos jogos hoje Parece uma gelatina Acertou Ahá, parece que é uma banana Acertou de novo Tem gosto de banana também É a sua vez, Pedro Mas eu não quero colocar a minha mão em uma coisa que seja pegajosa Vai dar tudo certo É pegajosa, mas é deliciosa Uh, é frio É feito de metal Seria uma chave? É sim Muito bem, Pedro Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro Essas são as pinhatas Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma Está cheia de neve A minha também Viva! Viva! Eu encontrei a segunda chave Falta só mais uma chave Eu adoro passar o presente Eu também Eu também Achei que tinha ganhado Essa música é muito longa O que aconteceu? A música parou Viva! Agora que Peppa e seus amigos encontraram as três chaves É hora de descobrir o prêmio Legal! Biscoitos de Natal Você conseguiu, Peppa Vocês todos conseguiram juntos, Pedro Viva! Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos Eu adoro jogar cartas Eu sempre ganho Eu não gosto de jogar cartas Peppa gostaria muito de ganhar um jogo Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Opa! Cobras e escadas Mas eu estava ganhando Um, dois, três, quatro Eu vou ganhar Duas casas Agora eu posso subir uma escada Estou bem perto da linha de chegada Agora é a sua vez, Rebeca Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude Adoro bolinha de gude Bolinha de gude! Mas, poxa, eu ia ganhar A minha bolinha rosa está ganhando Já sei! Vamos encher o ninho do papagaio Eu adoro encher o ninho do papagaio Mas a minha bolinha está ganhando Assim vai explodir Eu não quero olhar Já sei! Vamos jogar cartas outra vez Ganhei! Cobras e escadas Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo Que se esqueceram de quem está ganhando Viva! 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 Mas quem ganhou Peppa? Acho que todos nós ganhamos Essa não! Minha nossa! É, crianças Acho que está na hora de um novo jogo Chamado Hora da Arrumação É véspera de Natal E o Papai Piggy está tentando colocar a árvore de Natal no carro Para decorar em casa Peppa está ajudando Nossa! Ah, Peppa? Que lindo! Temos muitos enfeites novos! Passarinho! Perfeito! Agora vamos pra casa! Viva! Tchau! Todos estão muito animados para decorar a árvore. Bate o sino pequenino, sino de bem. Já nasceu o Deus genino para o nosso bem. Por que nós paramos, papai? Eu não sei se vamos conseguir passar pelo túnel com essa árvore. Vamos tentar ir devagar, Papai Pig. Neve! Ah, não! Os pedaços da árvore estão caindo. Ah, eu acho que nós teremos que ir pelo caminho mais longo. Um beijo natal para todos, um beijo natal para todos, um beijo natal para todos, um ano novo também. Por que o carro está pulando tanto? Papai Pig, as árvores da estrada estão raspando na árvore do nosso carro. Ah, não! Eu acho que essa estrada sem árvores deve ser melhor. Nessa estrada não tem árvores, então o vento sopra levando os galhos. Ah, essa não! Toda a folhagem da árvore caiu pelo caminho. Mas precisamos de uma árvore para o Natal. Passarinho! George deu uma boa ideia para Peppa. Ainda podemos decorar a árvore e deixá-la bem divertida e natalina. Essa é uma ideia maravilhosa, Peppa. Peppa e sua família começam a decorar seu novo modelo especial de árvore de Natal. Viva! Ela está linda! Esse pássaro também acha a árvore de Natal linda. Passarinho! Maravilhoso, Peppa! Agora os pássaros também podem ter um Natal. Os pássaros adoram a árvore de Natal. Todos adoram a árvore de Natal. Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos. Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria. Ui! Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve. Eu acho que é hora de entrar e se aquecer. Ou você vai virar um monstro de neve. Monstros de neve não existem, papai. Podemos jogar por mais cinco minutos? Por favor! Ah, tudo bem. Mais cinco minutos e... Peppa e seus amigos se divertem na neve. Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve. Vamos jogar bolas de neve! É! Você nunca vai me pegar, Peppa! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui. O monstro de neve os encontrou. Peppa, sou eu! Aquele não é um monstro de neve! É o papai Pig! É! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem. Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho. Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho. Ele não é mais um monstro de neve. Todos estão se aquecendo com chocolate quente. Ah! Ah! Até monstros de neve gostam de chocolate quente. A família da Peppa está dando uma festa de ano novo. E todos os convidados estão chegando. Olá, Peppa! Está animada para ficar acordada até meia-noite? Eu vou tirar uma soneca. E depois vou acordar na hora dos fogos. O George também precisa de uma soneca. Quer tirar uma soneca, Peppa? Não, mamãe. Somos grandes. Então vamos ficar acordados até meia-noite. Vamos brincar no meu quarto! Que barulho é esse? Acorda, Peppa! Você caiu no sono! Não, não caí. Eu sou grande. Não preciso de soneca. Como vamos conseguir ficar acordados? Ah! Que tal ficarmos pulando? Aí ficaremos bem acordados. Vamos tentar! Já sei como vamos ficar acordados. Esconde, esconde! Eu começo contando. Um, dois, três... Aqui vou eu! Oh! Achei você! Achei você! Eu não estava dormindo. Peppa e seus amigos estão pensando em outra forma de ficarem acordados. Vamos comer alguma coisa! Isso é delicioso, mas acho que eu comi demais. Eu não estou mais cansada. Emily, acorda! Acorda! Já é quase meia-noite. Nós quase perdemos! Devia ter tirado uma soneca com a gente. É hora dos fogos de artifício! Fogos de artifício! Cinco! Peppa adora ficar acordada na véspera do ano novo. Um, três, três, quatro, quatro! Todos adoram ficar acordados na véspera do ano novo. Boi! 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 Emily, elefante, está brincando na bola pula-pula. Por que você está pulando na caixa de areia, Emily? É a minha resolução de ano novo. O que é isso? É um desafio que dura o ano todo. O meu é ficar pulando. Boi! Boi! Eu quero fazer uma resolução de ano novo também. Peppa e seus amigos vão fazer suas próprias resoluções de ano novo. Eu vou fazer um milhão de gols! Um! Dois! Eu só vou falar a língua do B. Bingli-bangli, bibli-bobli, wibli-wobli. Eu quero ser um tigre! Eu acho que a minha resolução de ano novo vai ser... Pular em poça de loma! Eu só preciso encontrar alguma primeiro. Seis! Um! Nove! Um! Um! Dênicão está confundindo os números e ficando muito cansado. Oi! 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 Os rugidos da Candy Gato assustaram a Emily Elefante. Ela até perdeu sua bola pula-pula. Onde está você, poça de lama? Peppa não consegue encontrar poças de lama. Está vendo alguma poça de lama, Suzy? Não, não consigo. Quero dizer... Lama, laminha, poça, pocinha. Todos acham que resoluções de ano novo é muito difícil de fazer. O que vocês estão fazendo? Estamos fazendo nossas resoluções de ano novo. Vinte e doze! A minha resolução é pular em poças de lama. Mas eu não encontro nenhuma. Ho, ho, ho! Olha, fazer resoluções de ano novo não é o mesmo que fazer desafios. Ah, não é? Não. É escolher coisas legais para fazer no próximo ano. Coisas como... Ajudar a lavar louça. Ação! 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 Nossa! Isso é bem mais fácil do que fazer um milhão de gols. Fale por você. Cento e um. Cento e dois. Cento e três. É hora de se arrumar para a escola, Peppa. Ho, ho, ho! Oh, olá, Papai Noel. Você já voltou? Hoje é o primeiro dia da Peppa na escolinha após as férias do Natal. Não, mamãe. Sou eu. Mas Peppa não está pronta para o fim do Natal. Ah, Peppa. Essa roupa é maravilhosa, mas não é adequada para a escolinha. Mas eu adoro me vestir de Papai Noel. Não quero que o Natal acabe, mamãe. É tão divertido. Eu sei. Mas a escolinha também é muito divertida. É melhor arrumar a sua mochila. Bom dia, Peppa. Mas que mochila cheia você tem aí? E, olha, é bem pesada também. Ah, nossa. O que tem aí dentro? Apenas alguns enfeites para deixar a escolinha brilhando. Entendi. Um brinquedo que eu ganhei no Natal. Minha nossa. Mini bengalinhas. Deliciosas. Ah, e alguns jabolinhos. Ah, talvez você deva levar algumas coisas um pouco mais úteis para a escolinha. Tipo o quê? Talvez giz de cera para colorir, alguma fruta gostosa e um livro para ler. Ah, o Papai Noel trouxe esse livro. É uma boa ideia, papai. Hora de ir, Peppa. Ah, podemos ir de trenó para a escolinha? Eu adoro andar rápido. Ui! Eu acho que não vai dar, Peppa. Não está nevando. Nossa, até o boneco de neve está derretendo. Acho que hoje nós vamos usar o carro, Peppa. Ah, tá bom. Hum, eu sei que está triste porque o Natal acabou, mas prometo que a escolinha também pode ser divertida. Todos na escolinha estão muito felizes em ver a Peppa esta manhã. Bem-vinda de volta, Peppa. Você se divertiu nas férias de fim de ano? Eu... Olá, Peppa. Você quer se fantasiar comigo? Oba! Eu adoro me fantasiar. Ou podemos ler um livro. Ganhei um livro novo do Papai Noel. Vamos apostar corrida de patinete. Ah, vamos! Por favor! Ah, papai, a escolinha é tão divertida quanto o Natal. Peppa realmente ama o Natal, mas também adora retornar para a escolinha. Todos adoram retornar à escolinha. Encontrei! Esse é dos grandes. A vovó Pig pediu para a Peppa e o George irem buscar algumas frutas, legumes e verduras para o almoço. A primeira da lista é uma fruta que pode ser vermelha ou verde. Que fruta acham que pode ser? George, nós não temos tempo para comer. Temos que procurar frutas para o almoço. Uma maçã. Elas podem ser vermelhas ou verdes. E agora, nós temos que procurar um legume bem comprido, alaranjado e crocante. Já sei! A Rebeca Coelho sempre leva cenouras para a escolinha. Elas são compridas, alaranjadas e crocantes. Vovó, onde estão as árvores de cenoura? Oh, nem tudo cresce em árvores. Alguns vegetais crescem no solo. Eu vou te ajudar, George. A próxima é uma verdura que parece com uma pequena árvore. Eu só estou vendo árvores grandes, vovô. Nenhuma pequena. Esses toquinhos parecem arvorezinhas. São brócolis! Oh, muito bem, Peppa. O último item da lista é... Laranjas. Que estranho. Eu acho que eu não plantei nenhuma laranja. Se tiver alguma laranja aqui, eu e o George vamos encontrar, vovô. Peppa e George estão procurando laranjas em todos os lugares. Laranja! Essa é a cor certa, mas não é o que nós estamos procurando. As laranjas são redondas. Mas eles não conseguem encontrar em lugar nenhum. Achamos a laranja! Essa é a cor certa e é redonda. Mas essa é uma abóbora. Laranjas! Onde você encontrou essas laranjas, vovó? Procuramos em todos os lugares. No supermercado, é claro. Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado. Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa. É uma máquina de vendas. Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro. Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem. Cada um de nós pode escolher uma coisa. Um mimo especial. A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô. Aqui está, Peppa. Adeus, moeda! Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria. Eu gostaria de um suco de laranja. Aqui está! Viva! Delicioso! Dinossauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro. Sua vez, George. Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro. Dinossauro! Uau! Eu acho que eu vou querer aquela bebida. Essa não. Ficou presa. A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche. O sanduíche está no caminho. Sanduíche malvado. Nós vamos comprar o sanduíche também. Então a bebida com certeza vai cair junto. Opa! Está preso de novo. Abacaxi malvado. Ah! Compraremos isso também. Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo. Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida. Ah, não! O gás fez a bebida espirrar. Pobre papai. Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia. A máquina de vendas está vazia. É porque compramos tudo o que tinha dela. Opa! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje. Opa! Peppa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa! Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe. Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário. Não fazemos não. Bom, divirtam-se. Não vamos não. Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas. Está com você. Tente me pegar. É muito difícil brincar ao contrário. Onde você está, Suzy? Estou chegando. Já sei. Vamos brincar ao contrário no parque. O Sr. Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas. Bom dia. Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário. Nós precisamos fazer tudo ao contrário. Espera aí. Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário. Opa! Desculpa. Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque. Acho que balançar para trás é igual balançar para frente. Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário. Assim é ao contrário. Não! Assim é ao contrário. Vamos jogar disco ao contrário. Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Opa! Vejo que estão se divertindo no dia ao contrário. Eu vou comer meu sorvete ao contrário. Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário. É tudo muito confuso mesmo. Eu acho que este dia poderia acabar agora. Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia e estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário. Oba! Pare! Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos. Mas há uma enorme barreira de metal no caminho. Desculpe, pessoal. O caminho está fechado. Mas estamos quase chegando ao lago. Suspeito que esteja escorregadio demais. É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas. Não vai demorar muito. Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar. Venham todos. Será uma grande aventura. Até breve, Patos. Tem uma seta. Peppa encontrou a primeira seta vermelha. E outra. E mais outra. Mas a quinta seta estava caída no chão. Acorda! Acorda, dona seta! Ninguém sabe para que lado ir. Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... Bom... Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos. Apenas não sabemos onde nós estamos. Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido. Vejam! Uma pata! Olá, pata! Com licença, dona pata. Sabe onde fica o lago dos patos? Mas quanta sorte nós temos. Mostre o caminho, dona pata. Essa com certeza é uma trilha de patos, papai. Todos nós temos que balançar como patos. Vamos para o lago dos patos, em frente a balançar. Ver o que os patos fazem, qua, qua, qua. Vamos para o lago dos patos, em frente a balançar. Ver o que os patos fazem, qua, qua, qua. Peppa e sua família chegaram ao lago dos patos. Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio. Sim. Foi muito mais divertido. E muito menos escorregadio. É dia dos namorados. Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig. Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, vovó Pig. Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama. Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração! Agora, nós jogamos a massa lá para o alto, assim como fazem em Roma. É a capital da Itália, sabiam? É a comida! É a comida! É a comida! É a comida! Opa! Igualzinho a Roma! Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta Mamãe e Papai Pig não entendem o que está acontecendo Peppa e George vão colher legumes As pizzas terão várias coberturas Vamos levar os legumes para dentro Peppa e George colocam os legumes na pizza Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai Boa ideia, Peppa Quais são as comidas favoritas deles? Macarrão e bolo de chocolate Vamos fazer pizzas parecidas com mamãe e papai Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza Agora está realmente especial George Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados Bolo de chocolate, meu favorito Dinossauro Um dinossauro de macarrão? Obrigada Peppa e George Parecem boas demais para comer A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados são especiais de verdade Oi Hoje é o dia dos namorados Papai Pig adora o dia dos namorados Esplêndido Precisamos de uma linda decoração para surpreender a mamãe Pig Que grande surpresa Nós vamos preparar uma surpresa especial de dia dos namorados Para quando a mamãe Pig chegar Namorados É melhor começarmos logo Viva! Peppa e George estão se divertindo enquanto fazem a decoração para o dia dos namorados E o papai Pig está se divertindo pendurando as decorações Mas o papai Pig não é muito cuidadoso E... Tcharam! Tcharam! Perfeito! Bem, mas agora... Talvez devêssemos preparar... Que tal se a gente fizesse as panquecas primeiro? Ah! Peppa, George e Papai Pig estão fazendo deliciosas panquecas Em forma de coração Tcharam! Agora a parte divertida Bater É divertido mesmo! A Peppa adora bater a massa A Peppa adora mesmo bater a massa Cuidado! Se fizer muita bagunça não sobrará o suficiente para fazer... Panquecas do dia dos namorados Maravilhoso! Agora é melhor começarmos a arrumar tudo Mas... E o cartão do dia dos namorados, papai? É verdade! O papai Pig não sabe se é melhor fazer o cartão... Ou arrumar a bagunça Sejam rápidos! Peppa e George estão ajudando o papai Pig a fazer um cartão Mas a mamãe Pig está quase chegando em casa E... pronto! Agora é só darmos um jeito na casa antes de... O que está acontecendo aqui? Feliz dia dos namorados! Fizemos um cartão para você! E panquecas! Que surpresa adorável! Muito obrigada, queridos! As coisas ficaram um pouco bagunçadas enquanto trabalhávamos Mas como última surpresa especial... Vamos arrumar tudo! Não vamos? A mamãe Pig adorou a surpresa do dia dos namorados Papai, George e Peppa Pig adoraram preparar e limpar tudo depois E...